Rapaziada, mande os seus vídeos aí para o YouTube do craque Neto 10, para que a gente possa mostrar para vocês os gols ou aquele que você quer sacanear o seu amigo, sacanear o goleiro, o zagueiro ou o artilheiro que perdeu um gol, que perdeu... Pode mandar para a gente o vídeo que a gente vai mostrar aqui no YouTube. Então vamos lá, então. Qual que é o primeiro aí, ô homem do trem? Nossa, o fulal de areia. Olha, olha o drible que ele dá lá, ele deixa o cara... Nossa, esse aí é o canhoteiro, velho. Ele é o canhoteiro, ó, 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 nossa, cara, sensacional. Que isso, c******, que golaço, c******, golaço, ó, vê que ele bate a pauta, fora da barreira, tá vendo, ó? Ele não passa nem pela barreira, que golaço, c******, que pariu. Caraca, ó, parece o Lucas Lima, ó. Não, ele tira por fora da barreira. Se ele mete por dentro da barreira, a bola vai no meio do gol. Você vai querer ensinar ao bater falta. Eu acho que ele vai cair, gente. Eu acho que ele vai cair. Tá filmado, hein? Ah, não. Nossa! Ai, caraca, velho. Ai, ai. Nossa, lá, cara. Olha que perna. Olha a perna dele, velho, pra bater o escanteio. Ah, não. Ah, não. Esse é o anelinho. Não, esse é o gol mais bonito, velho. Ó, ó o goleiro. Olha o goleiro correndo. E ele bateu no meio do gol, você viu? Porque ele deu a curva na bola. Caraca, o gol mais bonito foi daquele cara lá, o Cascão. Vamos trazer esse, ó. Se você estiver aí, ó, por favor, vem aqui nos donos da bola aí. Jogador assim demais. Vamos lá, agora, ó. Meteu. Deu tapa, debrou um, debrou dois. Nossa, vai fazer um golaço, velho. Filha de uma... Pariu. Puta, eu ia dar... Você viu que eu falei, vai fazer um golaço. Só que tem uma coisa, olha, ó. Ele vai bem, ó. Mas olha a hora que a bola quica. A hora que a bola quica, f*** ele, cara. Eu vou, ó, bateu, ó. Você viu que a bola quicou? A bola vai lá no prédio, ó. Ó, ó, ó. Ela cai no prédio. Ela foi no telhado do prédio. Na verdade, a bola quicou. Ele foi bem pra c***. A única coisa que eu acho é que ele não tinha que ter chutado. Se ele dá mais um tapa com a perna esquerda... Nossa Senhora, olha lá, deixa... Sensacional. Se pegasse esses caras que jogam aí, de base na bola, é muito melhor que os profissionais. Eu não vi um jogador profissional fazer um gol igual a que nós estamos mostrando aqui. Nenhum. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma